Oi, aqui é a Tamirice do Resenha dos Sonhos e a gente vai falar sobre O Olho do Mundo. O Olho do Mundo é o livro 1 da Roda do Tempo, do autor Robert Jordan, lançamento de 2013 da editora Intrínseca. Esse livro foi pela primeira vez publicado em 1990 e a gente tem até o sexto livro publicado aqui no Brasil de uma série que é composta por 14 livros, sendo que os últimos, na verdade, foram escritos pelo Brandon Sanderson porque o Robert Jordan veio a falecer. Esse é, provavelmente, o livro mais pedido no canal pra que eu lesse desde que o Resenha dos Sonhos existe e é um livro meio difícil de você comprar. Ou ele está esgotado, ou ele está caríssimo. As publicações aqui no Brasil também estavam um pouco incertas. Quando a editora começou a publicar, ela estava publicando de seis em seis meses, depois teve uma pausa. Acho que a partir do quarto livro saiu um livro por ano. E a gente teve, então, o lançamento do sexto livro agora em 2018. Gente, essa é uma história bem complexa e é uma história também que, tendo lido o primeiro livro, você entende muito pouco sobre o contexto geral do que está acontecendo aqui. Eu tenho pra mim, que é uma daquelas tramas onde, em cada livro, a gente vai ter um novo pedaço do quebra-cabeça que compõe a mitologia da roda do tempo. A gente não vai ter todas as respostas em um dos livros. A gente vai ter migalhas de respostas ao longo dessa história que vão formando um patamar maior. Por exemplo, a gente começa com um prólogo aqui, que não é explicado completamente. A gente tem algumas coisas nessa história que nos remetem a ele, que é de uma situação de destruição. Tem um cara caminhando no castelo, que está todo caído aos pedaços. Ele está procurando a mulher dele para receber um convidado. E esse convidado que está ali é um cara conhecido por ser do mal. E aí, claramente, houve uma provocação ali para que os eventos que causou aquela destruição viessem a acontecer. que acabam tendo um confronto que vai tornar ele uma lenda dentro dessa história. E aí, desse conflito, houve a ruptura do mundo. E aí, quando tudo se desfez e se moldou de novo, e aí o mundo começou a se reconstruir. E essa roda começou a girar, porque nunca antes eu poderia ter usado essa expressão mais propriedade do que dentro desse livro. E aí, eu preciso dar um aviso aqui. Eu sei que quando a gente já leu a trama mais à frente, a gente tem a necessidade de dar muitas explicações para algo que a gente já descobriu dali a dois, três, quatro, cinco livros à frente. Mas eu vou pedir para vocês não fazerem isso aqui nos comentários, se não forem informações que estejam contidas nesse volume aqui. Porque isso estraga a experiência de leitor. Eu não quero descobrir por vocês algo que eu vou descobrir no livro 3. Por mais que isso me ajude a raciocinar algumas coisas aqui, eu acho que altera a minha percepção sobre essa história. Aí a gente logo sai disso e vai acompanhar o ponto de vista do Hande ao Thor. Ele está indo junto com o pai para a cidade. Eles moram numa fazenda aos redores de dois rios, que faz parte do campo de Emond. E eles estão indo para o festival de Beltane, que acontece uma vez por ano. Durante esse caminho que o Hande está indo com o pai dele, que é o Tan, ele se sente observado por um ser que está vestindo uma capa preta e que passa para ele uma sensação de raiva muito grande. Porém, quando ele fala isso para o pai, o pai não vê a mesma coisa que ele está vendo. Quando ele chega na cidade, ele vai encontrar as pessoas que fazem parte do círculo dele, sendo entre eles o Perim e o Matt, que são dois garotos mais ou menos da idade dele. E também a Ejuene, sei lá como pronuncia o nome dela, que é meio que o crushzinho do Hande. Aqui a gente tem uma típica vila que está isolada do resto do mundo. Então eles têm uma percepção muito limitada das coisas que estão acontecendo. O que a gente sabe por essas pessoas, dessa visão limitada, é que existem as lendas do Tenebroso, que é meio que o diabo dentro dessa história, é alguém que usurpou poder. E de tempos em tempos surge um novo dragão, que são pessoas que intitulam ter o poder do dragão, que seria mais ou menos aquele que viria para lutar com o Tenebroso. Esse dragão, teoricamente, poderia ter acesso ao poder único, que é a fonte de poder desse universo, que atualmente somente as Aes Sedas podem tocar. Porque dentro dessa lógica aqui, os homens são corrompidos por esse poder, e as mulheres, elas conseguem manipular esse poder com mais controle. Só que, por o poder único ser algo que é tido como um fator de corrompimento aqui, essas mulheres não são bem vistas, principalmente nesse pequeno vilarejo, onde existe muito preconceito, né, e os mitos chegam lá muito mais fortes. E existe aqui um boato rolando, uma nova pessoa que está se intitulando dragão. E aí, durante a saída da cidade, o Hande e os amigos dele vão ser abordados por uma mulher, que é a Moraine. Ela é uma forasteira, ela está ali meio que coletando informações, fazendo algumas perguntas. E dentro dessa vila, existe a sabedoria, que é como se fosse uma versão pobre de uma Aes Sedas. Ela é a mulher que é a curandeira, que tem algumas previsões, que vai ajudar a escolher e determinar os caminhos ali dentro da comunidade. E aí, dentro de Dois Rios, é a Naina Eve, que é uma sabedoria muito jovem, então ela meio que impõe bastante a sua personalidade para ter credibilidade entre as pessoas. Só que aí, a gente precisa ter um acontecimento para mover essa história. Isso vai acontecer quando o Hande e o Tem, que é o pai dele, vão voltar para a fazenda. Eles estão meio temerosos ali. Eles meio que sacaram quem era aquela figura sombria que o Hande viu. E eles acabam sendo atacados por Trollocs. Trollocs aqui são meio que orcs. O Hande vai ser atacado na fazenda de um pai dele, como a aldeia de Dois Rios vai ser atacada. E aí, ele vai descobrir que esses ataques aconteceram em pontos estratégicos, e que têm conexão não só com ele, mas com os outros dois amigos dele, que são o Pelinho e o Matt, que nasceram em datas muito próximas. Então, cria-se aqui a expectativa de que essas criaturas, que são teoricamente controladas pelo Tenebroso, estavam buscando esses três jovens por causa de algo a ver com o seu nascimento e com a sua descendência. E é aí que essa história vai começar a se mover, porque esses jovens vão ter a ajuda de uma Aysedai, e eles precisam ir para Tarvalar, que é meio que a sede delas. E aí, gente, a partir daí, a gente começa uma jornada, que é uma longa e vasta e comprida, que demora esplêndida, 700 páginas. E aí, você lendo esse livro, já tendo lido O Senhor dos Anéis, é impossível você não fazer comparações. Não só pela história em si, de a gente ter algo, ter que chegar a outro lugar e passar o livro inteiro a caminho desse local, que é o que acontece com O Senhor dos Anéis, e com O Hobbit também, de certa forma. O formato da estrutura da narrativa do Robert Jordan é muito parecida com a construção da Terra-média do Tolkien. É aquela construção prolixa, onde a gente tem muito detalhamento, onde a gente vai passar por lugares diferentes. Em algum momento da história, algumas pessoas vão se separar e seguem caminhos diferentes, perdas com não perdas. Então, assim, a estrutura da narrativa, a composição da história, o formato da situação é muito parecido. E, assim, apesar de eu gostar da trilogia do Anel, a escrita do Tolkien não é uma das minhas favoritas. E, consequentemente, isso reflete um pouco também, em cima da minha opinião sobre esse livro. Eu acho que a história é extremamente grandiosa e eu super entendo o amor que as pessoas têm por esse livro. Eu acho, quanto mais eu ler, mais intrigada em montar esse quebra-cabeça eu vou ficar. Mas, pra mim, pra que esse livro fosse cinco estrelas, faltou alguma coisa aqui. Porque eu confesso pra vocês que eu achei o confronto final do livro um pouco xoxo. Isso é um daqueles livros onde, quando você lê a última frase do livro, várias coisas se conectam e você tem vários insights sobre a história. Só que eu acho que esses momentos de pico, esses momentos onde a gente questiona a trama, deveriam estar mais presentes ao longo da narrativa. A gente vai ter várias explicações ao longo do livro sobre pedaços desse universo. A gente vai ter várias histórias contadas do passado. E a gente vai ter, sim, alguns esclarecimentos. Mas muito longe de ter um panorama total da construção ou da mitologia desse livro. Não me parece que essa é uma série de realmente você ir juntando os pedaços ao longo da narrativa. Só que eu preferiria que esse livro não tivesse sido tão plano, sabe? Porque a gente vai ter várias pessoas saindo nessa jornada. Não vão ser só os três garotos. Mas a gente sabe que o foco da história são esses três garotos. E mais ainda, o próprio Hand, porque é ele que vai nos narrar grande parte dos acontecimentos. O que eu gosto aqui é que a gente percebe, logo no começo, que ele não vai ser somente a pessoa central dessa história. Todos aqueles que foram apresentados aqui têm importância. As outras pessoas que foram apresentadas em segundo e terceiro plano também têm papel importante. Com relação à construção de personagem, eu acho que os personagens do Robert Jordan são muito bem feitos. E principalmente o autor sabe posicionar muito bem eles na trama para que eles não sejam descartáveis. Outra coisa que eu gosto bastante é que o autor apresenta para a gente personagens femininas fortes e marcantes. A gente tem pelo menos três mulheres aqui que chamam a atenção de cara. Tem um papel importante dentro do livro. A que eu menos gosto é o crushzinho do Hand. As motivações delas são muito fracas e são muito egoístas também, de certa forma. E outra coisa legal é que é um livro que quando você termina ele você já vê logo de cara o quanto os personagens mudaram da postura que eles tinham quando essa história iniciou para a postura que eles têm quando a história termina. Gente, como eu falei, é uma mitologia gigantesca. É uma construção de um mundo muito interessante. Principalmente essa parte religiosa, né? Não sei se dá para chamar de religioso porque é a magia que move o mundo mas essas pessoas creem nessas coisas como se fosse uma religião. A fé dela é baseada nesses contos, nessas lendas. E tem muitas coisas que a gente não sabe direito. É, tem muitas lendas que a gente não compreende ainda. Você termina o livro sabendo que está faltando muito pedaço mas mesmo assim esses pedaços eles não incomodam o suficiente para que você sinta que a trama está furada. E aí é essa sensação que eu tenho que conforme eu for lendo essa série vou ter mais peças do meu quebra-cabeça e eu espero que se algum dia eu terminar essa série eu tenha o meu panorama completo. Mas assim, a minha expectativa é que eu leia um segundo leia um terceiro livro e eu me sinta mais confortável aqui. E mesmo eu tendo lido mais de 700 páginas nesse livro eu ainda não estou confortável dentro desse mundo. Que eu ainda não me sinto conhecedora de tudo que está acontecendo ao meu redor para tomar identificação e propriedade em cima do universo Jordan. Quanto à questão política aqui, a gente tem um vislumbre muito breve no final da história então não dá muito para você saber direito o contexto e no quanto essa parte mágica está influenciando. A gente tem uma situação onde a gente sabe que existem lados existe algo de conflito ali principalmente por causa desse novo dragão. Mas ao mesmo tempo a gente também não tem um panorama geral do que isso influenciaria no contexto maior desse mundo, sabe? As coisas estão muito localizadas. Até a gente estar muito longe da aldeia de onde eles saíram o panorama era do que estava acontecendo naquela aldeia que era muito localizado algo muito isolado algo muito pequeno. E aí quando a gente chega em uma cidade bem maior numa capital a gente tem o panorama daquela capital e não necessariamente de todo um território, sabe? E isso foi algo que eu achei que a gente poderia ter tido um vislumbre um pouco mais amplo também. Então me parece um mundo muito amplo mas eu ainda não consegui enxergar a constituição política e social dele na totalidade, sabe? E essa é uma das coisas que me preocupam um pouco porque pela grandiosidade do enredo me parece que a gente precisa de um mundo muito grandioso também e eu ainda não sei a extensão desse mundo de forma concisa. Então o meu panorama final sobre O Olho do Mundo é que por mais que ela fosse lenta em alguns momentos por mais que eu sentisse falta de alguns picos maiores dentro dessa história foi uma leitura muito interessante não me entediei em nenhum momento do livro Robert Jordan faz essas descrições mas ao mesmo tempo as descrições dele às vezes contem migalhas da história então meio que quando você percebe que enquanto ele está descrevendo um negócio pode entrar uma lenda pode entrar uma história isso motiva você a não querer perder absolutamente nada do livro mas que o livro às vezes tem um andamento mais lento ainda não foi cinco estrelas para mim porque eu senti falta de algumas coisas aqui um pouco mais de ritmo de um pouco mais de acontecimento e claro que essa semelhança com algo que eu já li que é referência tem um peso também mas certamente serviu para me cativar e para querer que eu dê continuidade a trama e descubra algumas peças novas dessa história no segundo volume então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo me conta aqui embaixo nos comentários se você está lendo A Roda do Tempo essa foi uma série que me pediram muito para trazer aqui no canal estou aqui para satisfazer a curiosidade de vocês sobre essa história não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo para me ajudar na divulgação de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau